olá pessoal tudo bem com vocês sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal eu sou elaine artesã aqui da celiarte bacana e no vídeo de hoje eu vou te mostrar como fazer esse organizador de macramê no caso aqui eu estou usando ele como suporte né para carregar o celular mas a gente também pode colocar ele na maçoneta da porta a gente poder organizar carregador de celular controle remoto fone de ouvido e ele é uma peça super simples de fazer espero muito que vocês gostem bora lá para o nosso tutorial para fazer o nosso organizador eu estou usando aqui uma argolinha de madeira de 7 centímetros precisa ser uma argolinha que vá passar pela maçaneta da porta tá vou usar também o barbante número 24 ou então 4 milímetros e eu já cortei aqui quatro barbantes com 2 metros e 20 cada um eu vou começar colocando esses barbantes com a laçada simples tá então é importante a gente juntar as duas pontinhas para ficar dobrado no meio certo e aí vou passar aqui e pegar as pontinhas por dentro da da laçada vou colocar todos os barbantes aqui na argola dessa forma coloquei aqui eu vou escolher esse lado que tem a laçada pra ser a frente do trabalho todo o nosso organizador é feito no ponto no quadrado tá eu vou pegar quatro fios vou fazer a primeira laçada do lado esquerdo o outro fio aqui ó ele vai passar por por cima por baixo e aqui por dentro tá eu vou puxar essa laçada até ela encostar lá em cima próximo a argola a minha próxima laçada vai ser aqui do lado direito tá tá e a outra perninha aqui do barbante ó vai passar por cima por baixo e por dentro então o ponto esse é o ponto que a gente vai usar para fazer todo o nosso projeto vou pegar mais quatro né solta esses quatro que pego mais quatro e vou repetir a laçada primeira do lado esquerdo e a segunda aqui do lado direito feito esses dois pontos agora vou começar a fazer os meus aumentos tá a medida do aumento vai ser assim ó eu vou pegar esse barbante tá saindo aqui e vou usar ele como medida tá cheguei aqui na pontinha eu vou dobrar para poder pegar o fio dobrado tá aqui eu vou cortar vou cortar ó a ponta tá aqui onde dobrou não é pra cortar vou cortar mais um com essa mesma medida aqui então já vou juntar aqui as duas pontinhas ó a pontinha da medida com a pontinha do fio que tá saindo aqui da do rolo tá então eu tenho aqui dois barbantes com a mesma medida vou pegar um deles dobrar no meio peguei um dobrei no meio certinho e eu vou colocar aqui do lado ó então eu tenho um dois três quatro e vou prender ele com uma fita só para facilitar aqui na hora de fazer o ponto vou pegar agora de novo meus quatro fios um, dois, três, quatro tá vai ficar dois do barbante que eu acabei de colocar dois que tá saindo lá do nó e eu vou repetir o meu nó quadrado vou tirar a fita vai ficar essa partezinha aqui meio solta e aí eu vou resolver puxando o barbante que tá aqui no meio vou puxar até ele encostar aqui em cima tá aqui também ó entre as carreiras eu vou deixar bem justinho tá pra esse meu organizador ficar mais armadinho tá vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado vou dobrar no meio colocar aqui com a fita contar de novo os quatro fios e fazer o nó quadrado pra dar certo eu sempre tenho que pegar dois fios que tá saindo aqui do ponto ó tirei a fita ficou aquela argolinha então eu vou puxar o barbante aqui do meio tá vou puxar o outro aqui também pra esse ponto ficar bem próximo do ponto de cima sobrou esses quatro fios aqui no meio e eu vou fazer o ponto com ele também puxa o barbante do meio pra esse ponto aproximar da carreira de cima então a minha primeira carreira ó ficou com dois pontos a segunda ficou com três a minha terceira carreira vou fazer mais um aumento de cada lado tá e aí eu vou medir da mesma forma pego lá o barbante que tá vindo do rolo vou colocar aqui pra poder fazer a medida ó chegou aqui na ponta vou dobrar porque eu quero colocar meu barbante dobrado e agora sim eu posso cortar tá não corta dobra aqui tá não corta essa parte vou pegar aqui ó vou cortar mais um com a mesma medida e vou fazer o meu aumento da mesma forma que eu fiz aqui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Dois aumentos, eu venho e completo a carreira aqui dentro do espaço. Minha terceira carreira ficou com quatro pontos. Eu vou fazer dessa forma por doze aumentos, tá? Então, eu já tenho aqui três, vou fazer o restante sempre da mesma forma. Eu tiro esse barbante para servir como medida, depois eu faço o aumento desse lado, o aumento do outro lado e completo a carreira desse espaço aqui dentro. Vou fazer aqui o meu e vocês me acompanham aí. Então, eu vou fazer aqui. 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 Nosso organizador, tá? Aí, eu vou pegar dois barbantes desse nó, dois barbantes do outro nó e eu vou fazer um nó quadrado para poder unir. Vai ajustando aqui, vai ajustando aqui para poder ficar bem fechadinho. E a partir daqui, eu vou fazer aqui. E a partir daqui, eu vou fazer aqui. E a partir daqui, eu vou trabalhar em carreiras circulares. Então, eu vou fazer aqui. Então, eu vou fazer aqui. Então, eu já fiz aqui o meu primeiro ponto. Vou deixar esses quatro, vou pegar mais quatro, tá? Vai sempre seguindo a ordem dos fios. E deixando as carreiras próximas umas das outras, tá? Vai ajustando, ó. Vai ajustando, ó. Para ele ficar bem certinho. Vai ajustando. Vai ajustando. Vai ajustando. Vai ajustando. Vão, ó, ó. Vai ajustando. Vão, ó�, ó. Vão, ó. Vão e accelerator rampaz, ó. Porque vai ajustando. Vão, ó. Vão, ó. Vão, ó. Vão e terror. Vão, ó. Vão, ó. Vão, ó A próxima, né? Dois barbantes de um ponto, juntar com dois do outro. E olhar dessa forma por dez carreiras. Sempre intercalando, né? Pegando dois barbantes de um ponto, juntando com dois do ponto do lado. Teci aqui por onze carreiras, para poder aproveitar bem o barbante. Olha só, essas onze carreiras me deu a medida de doze centímetros e meio. Para fechar o fundo agora, eu vou juntar todos os barbantes. Vou arrumando aqui, para ele poder ficar redondinho. E vou amarrar com o nó escondido. Vou deixar a pontinha menor lá para cima. Fazer uma argolinha. E vou começar a enrolar aqui em volta de todos esses barbantes. Esse barbante que eu peguei aqui para fazer o nó escondido, ele tem oitenta centímetros. Eu vou enrolar bem justinho, porque é ele que vai segurar as coisas que vai ficar aqui dentro do organizador, tá? Vou pôr aqui, ó, uma volta do lado da outra. E a pontinha que sobrou, eu vou passar aqui por dentro da laçada. Vou puxar a ponta menor. Quando eu puxar a ponta menor, ele vai levar o nó lá para dentro. E aí ele vai ficar bem arrematado aqui, vai ficar bem bonito. O que sobrou aqui, eu posso cortar. O restante aqui também eu posso cortar. Olha só como é que ficou. Aqui eu posso ir puxando esses barbantes da franjinha, para poder ajustar essa parte aqui, ó, que ficou aparecendo. Então, vamos puxando aqui um por um. E ficou prontinho o nosso organizador. Olha só, coloquei aqui na porta para a gente ver. Ficou um tamanho bem legal, que não vai atrapalhar aqui na hora de abrir e fechar a porta, né? Ó. Estou aqui com o carregador de celular. Ainda dá para colocar mais coisas aqui dentro. Fone de ouvido, controle remoto. Fica bem legal. Se vocês acharam, gostaram do nosso organizador de macramê, deixem aí nos comentários que eu vou adorar saber. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal também, para você não perder os próximos projetos. Um beijão, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.